Olá a todas e a todos, seja muito bem-vindo ao canal Marajó do Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos fazer a nossa segunda música comentada aqui no canal Marajó do Cultural. Desde já, se você é novato por aqui, se inscreva no nosso canal, tem vários conteúdos sobre Marajó, sobre Amazônia. Deixe seu comentário, o feedback é sempre muito importante e compartilhe com seus amigos, caso você possa achar que ele se interessa pelo nosso conteúdo. Então, nós vamos soltar as primeiras frases e em seguida nós vamos comentar da música, que se chama Cachoeira do Arari, gravada pelo grupo Sancari da Pedreira, que tem entre seus membros também pessoas oriundas do Marajó. Então, essa música é interpretada pela Dona Onetna, que também se diz natural de Cachoeira do Arari. E nós vamos comentar ela, porque ela tem vários elementos bem peculiares do Marajó e é um pouco conhecida por ter sido gravada pelo Sancari. Então, vamos à música. Cachoeira do Arari, coração do Marajó Cachoeira do Arari, coração do Marajó É interessante, nessa primeira parte, que ela fala Cachoeira do Arari, coração do Marajó, existe vários tipos de se vender essa narrativa, né? Tem gente que chama de a rainha do Marajó, mas não chega a ser uma disputa de narrativa e tal. Cada um chama como quiser, né? Aqui é batizado como coração do Marajó, que inclusive cai muito bem na poesia, na frase, mas também pode ser a rainha do Marajó, como é bastante conhecida principalmente em slogans da prefeitura e tudo mais. Mas vamos lá à música. Essa primeira parte, na verdade, é uma espécie de boas-vindas, né? Como todo bom anfitrião e aqui Dona Nete fazendo esse papel, né? Sejam muito bem-vindos a Cachoeira do Arari e tudo mais. Mas é uma introdução, vamos entrar na parte que realmente interessa. Você vai conhecer a terra de Daucídio Jurandir e de fato, Cachoeira é considerada como a terra de Daucídio Jurandir, uma das terras de Daucídio Jurandir, um dos territórios onde ele passou nessa brilhante carreira na literatura, no romance. Bom dizer que Daucídio nasceu na vila de Ponta de Pedras, né? E ainda muito pequeno se mudou para a vila de Cachoeira, onde viveu parte de sua vida até mudar-se para Belém. E é uma cidade, um lugar que inspirou ele profundamente, tanto que a sua obra mais clássica, Chove nos Campos de Cachoeira, rememora e faz referência à cidade, ao lugar. Então sim, ela pode ser considerada como a cidade de Daucídio. A terra de Daucídio Jurandir, muito bem colocada, muito bem lembrada pela composição. E é o coração do Marajó, é Cachoeira. Novamente, falando o refrão, coração do Marajó. E é o coração do Marajó, é Cachoeira. Moreno, moreno, queimado de sol, vem, 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 vem do Marajó. Moreno, moreno, queimado de sol, vem, vem, vem do Marajó. Aqui a gente pega um elemento curioso, né? Do moreno, queimado de sol, do preto, do negro, enfim. Mas eu vou se dizer que se você for, se você for de fora e for em Cachoeira, você vai perceber que grande parte da população, de fato, é negra. Mas não é só pelo sol, não. Está relacionado com a origem, né? Origem de remanescentes quilombolas, de pessoas de uma herança mais ancestral indígena também. Tipo, indígena que se tornou ribeirinha e tudo mais. Então, é bom dizer que a frase é bonita, mas não é apenas pelo sol que o caboclo é queimado. Também está relacionado com a sua própria origem, Marajóara, caboclo, amazônica. Aqui as duas frases. A primeira é São Sebastião Sagrado, esperado na porteira. É fé, folclore e religião, lá em Cachoeira. Bom, vamos para a primeira parte. São Sebastião Sagrado, esperado na porteira. Que porteira seria essa? É como se fosse uma porteira de fazenda. Mas vamos ao começo para poder entender. São Sebastião, que é o santo mais cultuado, embora a padureira seja a Nossa Senhora da Conceição, ele tem uma espécie de peregrinação que ele faz. Ele começa a vir para Belém, para a casa de alguns marajoaras, que recebe o santo, faz aquela ladainha. Ele vai também para outros lugares. Eu já vi, por exemplo, ele ir para Ponta de Pedras. Mas assim, a maior parte dessa peregrinação acontece nos campos do Marajó. Em fazendas do município de Cachoeira, hoje em dia já não acontece muito, porque a maioria foram vendidas por latifúndio do arroz, acostumado. Então, a maioria da peregrinação, hoje em dia, acontece do outro lado do Rio Arari, que é o município de Ponta de Pedras. Então, o santo, com os seus foliões, que são os tocadores, eles vão de fazenda em fazenda. Algumas residências que não chegam a ser fazenda, mas são pessoas que recebem o santo, fazem aquela festividade, tem o toque de chegada, o toque de despedida, faz os convites, tem os convidados naquela ladainha, no dia seguinte se despede, vai para outra fazenda. Ele dá uma volta por várias fazendas, chega até a região do Anajás Grande e depois volta. Ele já começa a voltar em novembro, em dezembro, vem chegando em fazendas mais próximas de Cachoeira do Arari. E quando é em janeiro, dia 10 de janeiro, ele chegava na fazenda Espírito Santo, que também foi engolida pelo processo de mudança para o agronegócio do Marajó. Acabou sendo comprada pelos arruizeiros. Então, São Sebastião atravessava o rio Arari e seguia para a fazenda Espírito Santo. Nessa porteira, da porteira da fazenda Espírito Santo, os moradores de Cachoeira do Arari iam receber o santo, os fuleões e o santo. Então, iam fazer uma recepção com o mastro e tudo mais. Então, o santo era esperado na porteira, literalmente, e virou uma espécie de tradição. Eu não sei como é que está hoje, né? Se ainda acontece essa busca na porteira, já que grande parte daquelas fazendas ali foram compradas pelo arroz. Como é que acontece essa cerimônia? Esse ano de 2020, por exemplo, não teve por conta da pandemia. Mas é algo muito simbólico, né? É fé, é folclore, é religião. Porque também mistura-se, quem já foi na festa de São Sebastião sabe que é uma festa religiosa, mas é uma festa profana, né? Que tem vários eventos esportivos, luta majoara, corrida de cavalo, entre outros. É uma festa, de fato, não é apenas uma celebração religiosa. É uma força da expressão popular, de cultura popular. Então, é disso que se trata dessas duas frases. Mas água tranquila do rio Arari, cobra grande passeia. Vai até a flor do Anajás, as noites de rio passeia. Mas água tranquila do rio Arari, cobra grande passeia. Vai até a flor do Anajás. Bom, a cobra grande é uma espécie de folclore, né? E também tem relatos reais, né? De pessoas que morreram, que possivelmente foram engolidas pela sucuri. Existem muitas narrativas populares. Então, é tão forte, né? Que isso tá no dia a dia, nas discussões. As pessoas não discutem como lenda, discutem como realmente, como fato. Mesmo que elas não vejam a cobra todo dia. Mesmo que elas nunca tenham visto. Mas, enfim, a cobra grande tá por ali passeando. A música fala de uma forma mais romântica, digamos assim. Mas os ribeirinhos, em geral, eles falam com medo, né? De forma mais assustada, digamos. Vai até a flor do Anajás. O que é a flor do Anajás? Quando você sai da baía do Marajó, você entra na Santana do Arari, que é a foz do rio. Você passa por Cachoeira do Arari, que é a primeira cidade. Segue subindo o rio. Chega até a cidade de Santa Cruz do Arari, onde tem o Lago do Arari, o maior lago do Marajó. Paralelo, tem o Rio Anajás, que é outro gigante. Então, existe um rio que liga os dois rios, que é o Rio Igarapé-Miri. E a flor do Anajás é uma espécie de ligação do Lago Arari com o Igarapé-Miri, que vai emendar no gigante, que é o Rio Anajás. Então, vai até a flor do Anajás, nas noites de lua cheia. A cobra grande, ela vai até a flor do Anajás, até o comecinho ou fim do Rio Arari, que é lá no Lago Arari. Bom, é muita informação, mas eu espero que vocês consigam absorver algumas partes. Porque, apesar de ser uma música simples, um carimbó, alegre, mas tem muita informação regional. Volta pela Jutairana, pescaduta pescando, tem boto boiando. O que é Jutairana? A cobra vai até a flor do Anajás e volta pela Jutairana. Jutairana é uma espécie de porto simbólico. Bom, Jutairana é o nome de uma árvore, mas eu não sei por que o nome desse porto é Jutairana. Provavelmente, devia ter esse tipo de árvore lá. Os moradores da região do Anajás Grande, que é uma região de ponta de pedras, comunidades como a comunidade do Lavrado, a comunidade do Beiradão, a comunidade do Terruadau, a comunidade do Baitá, não tem o transporte de linha. Então, eles pegam o barco que vai para Santa Cruz do Anajás, desce lá numa espécie de cabana, que é a Jutairana, uma casa abandonada simbolicamente, desce nesse lugar e pega outro tipo de transporte, seja uma moto, um cavalo ou uma rabeca. Então, eles descem na Jutairana. Então, é um lugar bastante conhecido, né? que a composição dessa música tem acesso e que a cobra passa nesse porto, passa na Jutairana. O pescador está pescando, tem boto boiando. Outra realidade, né? Apesar do boto ser aquele animal que tradicionalmente assusta pela forma como ele se manifesta e tal, o pescador está sempre no seu cotidiano, na sua rotina, pescando. Independente do seu medo, ele precisa ir buscar o pão de cada dia, ele precisa buscar o seu alimento para a sua família. Então, pescador está pescando, tem boto boiando. Independente disso. A poética da música nos vende como ela fosse, andasse praticamente todo o leito do araí e voltasse, e adormecesse no nascer ou no sair da lua. Uma narrativa bem folclórica, muito recorrente. E agora, o refrão. Cachoeira do araí, coração do marajó. Cachoeira do araí, coração do marajó. Cachoeira do araí, coração do marajó. Então, pessoal, esse é o vídeo. O vídeo baseado na música do grupo Carimbó Sancari da Pedreira, aqui de Belém do Pará, com a voz do Dono Nete, falando de cachoeira do araí, mas também falando de elementos do rio araí, do folclore, do alto araí, que é a região de Santa Cruz, de coisas bem peculiares, como a Juta Irana. Nunca imaginei escutar em uma música, fiquei surpreso, mas é interessante que assim eu posso falar de coisas que talvez sejam pouco comentadas. Então, esse é mais um vídeo que tem o intuito de conectar a informação, a musicalidade, colaborando com nossos debates, com nossos aprendizados, com a tradição das pessoas e a gente busca sempre trazer esses elementos que tenham essa linguagem acessível e que a gente possa estar se conhecendo, se conectando a nível de Amazônia. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui, é muito importante para a gente saber esse feedback e compartilhe com as pessoas que possam estar querendo conhecer, que ficariam felizes de ver essa música ser comentada ou simplesmente de conhecer. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!